Olá meus amigos, estamos aqui no RD Summit com a Maíra Gracini, que é a diretora de marketing da Zendesk, essa incrível empresa com soluções fantásticas para relacionamento com clientes. Bom Maíra, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença e por deixar um tempinho aí para falar com a gente, ok? Bom, a Zendesk possui uma história bastante peculiar, não é mesmo? Você pode nos contar um pouco como a empresa em apenas 10 anos saiu de dentro de uma cozinha e se tornou uma empresa global? Sim, sim. Bom, a Zendesk nasceu em 2007, em Copenhagen. Todo mundo acha que a gente nasceu já no Vale do Silício, mas na verdade a gente nasceu na Dinamarca. Os três fundadores, o Mikael e o Sven, que aliás é um dos palestrantes e mais dois fundadores, eles usavam uma porta da cozinha como mesa para trabalhar e foi daí que a empresa nasceu. Sem nenhum glamour, sem nenhum investimento pesado nesse momento inicial. Em 2009 eles partiram, aí sim, para o Vale do Silício, onde eles conseguiram escalar de fato a empresa e trazer a Zendesk para o que é hoje, que é ter mais de 100 mil clientes no mundo inteiro. Então, empresas de todos os tamanhos que recorrem à Zendesk para realmente reinventar seu engajamento com o cliente, sua experiência com o cliente. Realmente eles criaram a empresa para tirar a complexidade dessas soluções de atendimento, que naquela época, enfim, era ainda on-premise, não tinha tanto, a nuvem ainda não era popular e eles queriam algo simples, com uma interface amigável, que desse oportunidade a empresas de qualquer tamanho a revolucionarem sua experiência com o cliente. Naquela época, pequenas startups como Uber, Airbnb, recorreram à Zendesk para confiar em uma Zendesk e sua área de relacionamento com clientes e a gente aprendeu muito com essas empresas também. Então, acho que isso foi chave. Então, a simplicidade, o acesso à nuvem, com certeza ajudaram a Zendesk, mas também o nosso próprio aprendizado com esses clientes, que hoje são gigantes disruptores. Com certeza. O próprio diretor de vocês, o CEO, falou sobre isso ontem, de simple, né? E qual a importância que você vê hoje do Brasil para a Zendesk? Tá, bom, eu acho o Brasil para a Zendesk, não só o Brasil, mas a América Latina. A América Latina é uma das principais regiões para a Zendesk, na verdade. O Brasil é nosso principal país da América Latina. O Brasil está no top 10 de países globais da Zendesk, de negócios globais da Zendesk. Hoje, a gente tem mais de 100 mil clientes, 107 mil clientes globais. 107 mil clientes, muita coisa. 10 mil deles estão na América Latina e mais de 5 mil no Brasil. A gente vem aí com um crescimento de 40% ano a ano, e a gente tem a mesma expectativa de manter esse crescimento para os próximos anos. E a gente tem, lógico, empresas, a gente ajuda empresas de todos os tamanhos, desde um funcionário a mais de 100 mil funcionários, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, empresas de todos os portos acabam entrando na solução. E as Zendesk possui soluções com excelente suporte técnico e com interfaces intuitivas e amigáveis, como você mencionou anteriormente. Mas qual é essa ligação que você visualiza entre o sucesso de um negócio e a experiência do cliente? Eu acho que a experiência do cliente é o sucesso, vai definir o sucesso do mercado. E cada vez mais, muitas empresas estão se ligando disso. Então, de novo falando dos gigantes disruptores, talvez essas empresas que redefiniram a indústria, a própria indústria, e como eles fizeram isso foi através de uma experiência incrível, e não o produto em si, e não, enfim, funcionalidades, mas tudo isso baseado na conveniência e na própria experiência. Então, essa coisa da simplicidade que a gente fala muito, eles trouxeram, enfim, para realmente reinventar as indústrias nas quais eles trabalham. É, cada vez mais as empresas têm se preocupado com essa relação de tornar a experiência do cliente algo muito mais simplificado, muito mais intuitivo, porque é também uma forma de agregar valor ao serviço, né? Exatamente. E trazer uma boa relação de uso. Bem bacana essa linha de pensamento, eu acho que todas as empresas deveriam ir por essa linha, né? Sim, sim, a gente sabe que a gente tem visto que nós, como clientes, nós vamos trocar de empresa, enfim, seja se for uma, talvez, uma telecom, um fornecedor de banda larga, uma companhia aérea, a gente vai preferir a empresa que nos dê a melhor experiência. Então, esse é o diferencial e esse é o que define o sucesso para as empresas. E falando já sobre essa questão de experiência do cliente, experiência do consumidor, como que a Zendesk vê isso hoje no cenário brasileiro? Tá. A gente acabou de lançar uma pesquisa que foi feita recentemente com brasileiros que nos indicou que, basicamente, o brasileiro prefere ficar no trânsito do que ligar para uma central de atendimento ao cliente. Interessante. E, por mais que a pesquisa também tenha nos dito que o brasileiro, no geral, está satisfeito com o atendimento recebido das empresas, eles ainda veem, as empresas, esse contato necessário no caso de resolver problemas. Então, não para, enfim, perguntas gerais ou para que ele possa resolver seu próprio problema ou solicitação ou ter alguma dúvida. E o canal telefônico ainda é o mais utilizado justamente porque acredito que as empresas ainda não estão disponibilizando outros canais, então, autosserviço, e-mail, chat, redes sociais para atender aplicativos, aplicativos para você ir ali e resolver seu problema. É, te ver muito fácil, né? Isso. E você ainda tem que recorrer ao telefone. Então, eu acho que a gente vê uma oportunidade imensa aí para as empresas realmente fornecerem atendimento multi-canal que tanto se fala. É, o Omnichannel, né? Que é tanto falado aqui hoje também. Então, assim, a gente vê ainda o telefone ainda o canal mais utilizado, justamente porque talvez ainda tenha essa oportunidade de realmente as empresas empoderarem seus clientes para resolverem seus problemas, tirarem dúvidas por outros canais. Existe um momento específico onde a gente precisa contratar a solução ou não necessariamente? Não. Eu acho que as empresas, no momento que elas nascem, elas precisam pensar qual a experiência que elas querem prover para os seus clientes. E a Zendesk ajuda empresas desde um funcionário a mais de 100 mil funcionários a realmente colocarem isso em prática. Então, não existe um momento certo. Eu acho que quando as empresas nascem, elas podem se apoiar em tecnologias que ajudem a melhorar a experiência do cliente. Não importa o tamanho, não importa, enfim, a indústria. Elas só precisam tirar, talvez, o foco, talvez, de produto, mas focar na experiência do cliente e focar, de fato, no cliente. É, a questão de relacionamento, né? Então, desde uma startup, começando lá numa cozinha, ou dentro de um quarto, a Zendesk está atendendo qualquer tipo de cliente. Sim. E na visão de vocês, como o marketing digital tem feito para que essas empresas consigam se expandir melhor dentro do cenário brasileiro e talvez até internacionalmente? E existe alguma estratégia especial que vocês utilizam para isso ou não? Bom, a gente tem um marketing digital para a gente, então a gente tem parte do nosso negócio, são pequenas e médias empresas e a gente se apoia muito na nossa estratégia de marketing digital para geração de leads, automação de marketing e tudo mais. Eu acho que as empresas, cada vez mais, precisam se apoiar em marketing baseado em dados, em inteligência artificial e nessa revolução digital para tanto gerar mais negócios para as empresas, quanto criar também experiências conectadas. Mais ricas, né? Mais inteligentes. Isso. E qual a visão que vocês têm, então, hoje, falando das Zendesk e hoje para o Brasil nos próximos anos? Como eu disse antes, então, o nosso momento no Brasil é muito positivo, a gente tem crescido aí mais de 40% ano a ano e a gente continua investindo no Brasil. Então, como eu disse, a gente está muito próximo das PMEs, das Startups, mas a gente também está se posicionando como principais parceiros de negócio de grandes empresas. Grandes empresas. A Latel Airlines é uma grande empresa, a Nubank é um cliente interessante. Aqui mesmo no RD Summit, a gente tem a Rock Content como nosso cliente, resultados digitais, clientes em Desk, então a gente vê que cada vez mais a gente consegue formar parcerias com empresas que querem revolucionar a experiência do cliente, não só pequenas e médias, mas grandes empresas. Que bacana. E eu acho que essa visão é exatamente o que eu mais sinto aqui nesse tipo de evento. É tudo estando de forma bem interligada, de forma bem consistente e entregando justamente aquilo que a empresa sempre procurou, que é um posicionamento mais amigável, mais próximo, utilizando os canais da melhor forma possível. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de um papo com os gigantes. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por disponibilizar um tempinho para falar com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.